Sem data marcada, deve acontecer até o fim do ano. Eu acho que, eu acabei de falar que a gente aprende com exemplo, né? E também acredito que a gente, se não aprende pelo amor, acaba aprendendo pela dor. Então, eu acho que esse caso do Daniel Alves é um exemplo, é uma alerta, é uma lição, é uma aula para todos os jovens, e por que não dizer adultos, né? Ainda mais ele, é muito adulto, de que você não pode se acostumar ao fato de que ah, eu vou fazer, não vai dar nada para mim. Ah, eu posso, ah, eu tenho dinheiro, ah, eu sou famoso, ah, eu isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. O Robinho está aí, esperando, imagina o que está passando, sabendo que uma hora dessas o Superior Tribunal de Justiça vai julgar o caso dele, pode mandar para a prisão. E se depender do meu voto, se eu fosse ministro, já estaria na prisão. Enquanto espera, ninguém quer, quem quer pôr o Robinho no time? Quem quer contratar o Robinho? Está em casa, olhando para o tempo, ah, vai ter dinheiro, vai ter um dinheiro desse jeito, você não pode ir em lugar nenhum, sua família toda, né? Vivendo do vexame e vivendo a expectativa de amanhã ou depois ser processado. Esse é o Robinho. Agora voltemos ao Daniel. Seis meses preso, gente boa. Foi um dos maiores atletas da história do futebol brasileiro. Décadas de Barcelona, fê. O dia que você for visitar o Museu do Barcelona, tem Daniel Alves lá. Cheio do dinheiro, seleção brasileira. Mas aí, numa noite, talvez um golo a mais, meia hora ou uma hora de posto tudo. Olha o tamanho da encrenca. Agora, isso é para quem é rico, poderoso.